Quando vem um temporal Comprei um cavalo zaino Que de magro nem troteia Nem com urtiga no rabo O meu zaino galopeia Perdi pra uma tartaruga Num tiro de quadra e meia Ainda gritei de trás Não tá morto quem peleia? Tartaruga, eu te pego ali adiante Tem que sair daqui uns três dias Tomaram a terra do índio Tocaram fogo na aldeia Mesmo sem arco e sem flecha Índio brabo é coisa feia Indefesa do que é seu Seu sangue ferve nas veias Porque esta terra tem dono E não tá morto quem peleia? Dancei com a Maria gorda Parecia uma baleia Com cento e dezoito quilos Que até o salão balanceia Eu já de língua de fora Dancei cinco horas e meia E ela pulava e gritava Não tá morto quem peleia? Aquela gordura ainda dá um gritinho bem fininho Só pra matar o velho Foi dar um passeio na praia Pois pobre não veraneia Viu uma prenda só de tanga Se reborqueando na areia Um velhinho de cem anos Sua bengala reboleia Disse vendo aquilo tudo Não tá morto quem peleia?